Comprei uma boiada brava e vim trazendo o chão de Goiás Depois de atravessar fronteira do trigo estado de Minas Gerais A boiada estourou na grande cena fecha no cristal Não tem bastante calor dia inteiro, mas a boiada espada amava mais Comprei os cismos do meu companheiro, quem sozinho volta pra trás Comprei os cismos do meu companheiro Comprei os cismos do meu companheiro E tem outro mundo do amor Falou naquela nossa goiadeira E seu levante ela reivindicou Eu vi do céu pra salvar a goiada E seu levante ela reivindicou Quando a goiada entreguei em paveto O emprego foi contado na chegada Foi um milagre de maravilha A goiadeira sentida na estrada E aí eu fui acordando Só foi um sonho na grande jornada Por isso mesmo eu pei em Magalhães Foi a beira que já se ficava E serás sempre minha protetora Porque minha alma já sempre parada Fazer uma nota de viola Eu tinha de boa carreira Muito fogo no chiqueiro E um cavalo como um aviado Espingarda, cartucheira, cartuches A cara inteira E um avô não acompanhado Na cidade eu sonhei a cada quinto de tiguinha Pra vender queijo na fia O do mar tava pro gado Todo dia era feriado Que estava a semana em fim Muita gente assim me diz Que não tem menos raiz Essa tal felicidade Então aconteceu o livro Deu ouvido E deu o cheiro Pra mim morar na cidade Já foi mais de doze anos Que eu aqui estou morando Como eu tô arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Que me dá por vestido Não ganho nem pra dormir Já não tenho o que fazer Estou ficando quase louco Eu sou puxiva e idade Penso até que a cidade Não é lugar de capô Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Minda pena da coitada Namorou um cabelo do que dizia Que de tudo Mas foi bem, não tinha nada Se mandou pra outra banda Ninguém fala onde ele anda E a filha tá bom e do nada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira Nem casada Até mesmo minhas garais Estão mudando o que tem Eu tenho que ver como passei Vai tomar banho de praia Até usando mini saia E arrancando a sombra Nem comigo se incomoda Quer saber se anda na moda Com as unhas doutas Depois que ficou madura Começo a pintura Eu tenho que ver como passei 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 Aqui Já vai dar a chave. Já vai acordar, não. Leva a chave. Leva a chave. Vamos. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom.